Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos, bora pra mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês, um dia maravilhoso, um dia incrível, um dia cheio de oportunidades, desejo a vocês muita saúde, gente, pra gente poder trabalhar, né, e alcançar aos pouquinhos aí os nossos objetivos, é um passo de cada vez, vem sendo um dia após o outro, né? Agora são seis e vinte e cinco da manhã, tô fazendo café, o pessoal já vai levantar, já vai se arrumar, a Amanda vai trabalhar, o Caíto vai pro curso e o Xande já foi trabalhar quatro horas da manhã e depois, gente, eu vou ter aqui na casinha ali, que eu vou dar uma lavada, vou abrir ela toda, vou lavar, acho que o quarto, os dois quartos, vou lavar o banheiro, o corredor, os dois quartos e sala, né? Só a cozinha que eu não vou limpar, porque a cozinha vai ser colocada ao vitro, então eu vou abrir lá, vou trocar o ar da casa, vou dar uma limpadinha, porque senão fica muito parado, a gente já conversou com o pedreiro, vamos ver que dia que ele tem disponibilidade de estar vindo, né, trocar a janela, pra gente poder começar a fazer a pintura, então a gente deixando lá tudo limpinho, fica mais fácil pra gente mexer com a parte da pintura também, tá? A casa eu nem anunciei, mas ela já está alugada, tá, gente? Então, é, nem vou comentar mais nada sobre, porque ela já está alugada, né, muita gente falou, ah, mas isso, ah, mas aquilo, ela está alugada, só que é vida de outra pessoa, então eu não vou ficar entrando em detalhes, tá bom? Porque aí já não é minha vida, é a vida de outra pessoa, tá? Mas é isso, e hoje eu tenho dentista também, eu tenho dentista, era as três, aí tiveram um probleminha, passaram o meu horário pras quatro horas da tarde, né? E bora lá, gente, começar o nosso dia, vou fazer um cafezinho aqui gostoso, tô esperando a água ferver, fazer um cafezinho gostoso pra gente, tô assando um pãozinho de queijo, os ônibus escolares estão chegando com as crianças, ó. Vou fazer um pãozinho de queijo aqui pra gente, assadinho, né, e depois eu já vou pra lá, pra eu poder adiantar essa limpeza, pra voltar e fazer almoço pro pessoal, né, porque aí o Kaique chega do curso com fome, toma banho, almoça, já vai pra escola, Amanda também chega, arada de fome, né? Antigamente o pessoal falava arada de fome, né, então, é, já vou deixar adiantado. Aqui a casa tá tudo organizada, tudo limpinha, como eu falei pra vocês, né, é, a gente lavando aqui, só nós, a gente consegue deixar a casa limpa por, ó, semana inteira, gente, assim, é muito de boa. Claro que um dia eu passo um aspirador no chão do quarto, né, sempre assim, dando aquela catada, mas assim, de fazer o serviço pesado, não, sabe? Então, é muito, muito prático, né? E também me perguntaram, é, sobre o lanche do ensaio, né, se tá sendo aqui em casa, está sendo sim, é, sexta-feira agora nós temos lanche aqui em casa, então, é, na quinta-feira eu já me programo, né, e na sexta-feira a gente já, é, vê o que que eu vou fazer, cada um, é, sente, doa algo que Deus prepara, então eu vou ver o que que Deus vai preparar de eu fazer esse mês, né? Mas sim, o lanche está sendo aqui. É que o último lanche, eu não estava gravando vlog no dia, então, tipo assim, quando eu levanto e começo a gravar vlog, aí eu vou mostrando ao longo do dia, como eu não tinha gravado nenhum vídeo, porque eu tinha vídeo no canal, aí se eu fosse mostrar só o lanche, não ia dar cinco minutos de vídeo. Olha só, pessoal, já tomando café, bom dia. Bom dia, gente. Tá pronto pro curso? Tá acabando o seu curso ou não? Acaba mês que vem. É o mês que vem ainda? Eu achei que era esse mês. Mas é o comecinho mês que vem. Ah, tá. Ó, tomou cafezinho, aí ele gosta de comer pão de queijo com doce de leite ou requeijão, eles cortam e colocam no meio, principalmente quando tá quente, né, Kaique? Eu tomei meu cafezinho também, já mostrei, gravei projeto, a Amanda foi trabalhar, gente, e olha só que bonitinha a lembrancinha que ela tá levando hoje. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Feliz dia da mulher aí pra todas as mulheres, né? as guerreiras aí, e ela fez assim, ó, uma lembrancinha pra cada uma, e ela vai entregar lá na escola. Aí eu falei pra ela assim, que despautério, você vai dar pra todo mundo e eu não vou ganhar? Aí ela falou assim pra mim, se sobrar eu pego pra senhora. Eu falei, ah, tá, então o meu vai ser só se sobrar, né? Ela, mãe, que drama é esse logo cedo? Mas eu tava brincando, né? Aí ela pegou e me deu esse aqui, ele falou que esse eu não tenho. Ó, toda mulher carrega dentro de si uma força capaz de transformar o mundo. Feliz dia da mulher, com carinho, Amanda Mazei. Olha só, gente, que bonitinho. Só que as mudas, ela comprou, tá? Ela comprou, acho que ela comprou 35 mudas, porque eu não tenho tantas mudas aqui em casa. Eu até tirei algumas pra fazer, na verdade, precisaria ser 50, né? Mas eu acho que não vai dar 50 mudas não, tá? Mas tá aqui, ó, que gracinha. Ó, gente, que bonitinha. Essa eu não tenho mesmo, e ela sabe as que eu não tenho, né? Aqui, já conversei com o pessoal do grupo, né? O grupo 4.0 começou, as meninas que renovaram do 1.0 e 3.0. E é isso, gente. Bora começar o nosso dia. Eu tô esperando o Kaique sair, porque aí eu vou pra lá, né? Aí eu fecho aqui, porque se eu deixar aberto aqui, a gata de lá vai vir pra cá, né? Então, aí eu vou lá mais tranquila. Eu fecho aqui, vou lá e dou uma limpada, uma lavada, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, as mudas que eu retirei ontem. Porque vai ser aniversário da mãe, da Cirlei Escolaro. E ela falou, Pri, tira umas mudas, né? Você faz. Eu falei assim, eu vou ver. Ela queria umas 50, gente. Só que eu não sei se vai ter 50. Olha só. Ó. Olha como tá gotinha, gente. Tá vendo? Eu acho que não tem 50, não, ó. As que eu consegui tirar, porque depois tem um pneu lá, mas a do pneu, gente, tá enorme assim, ó. Tá muito grande. Eu até assustei, eu falei, nossa, o que que aconteceu? Eu mudei o pneu de lugar, de repente elas ficaram imensas. Ó, tá vendo? Então, eu deixo aqui que ela tá cicatrizando e depois a gente vem com o plantio, né? E depois aquele papelzinho em volta do vaso com a tagzinha. Então, tá aqui. Mas eu não sei não, viu? Ela fica nessa cor aqui, ó. Porque diferente das que ficam na parte coberta, ela toma sol, chuva, né? Então, essa suculenta é uma suculenta já acostumada com o ambiente externo. Então, essa daqui, ó, tá vendo? Essa daqui, ela fica só aqui. Aqui é coberto, não toma sol assim, né? Então, ó, tem uma aqui, ó. Dá pra aproveitar essa aqui também. Então, o que que acontece? Elas ficam mais verdinhas. Ó essa daqui, que linda. Lindinha, né, gente, ó. Tá vendo? Aí, eu vou ver quantas que deu aqui. Eu tinha cortado trinta e pouquinha. Vamos ver, né? Eu vou deixar aqui, porque ela também não pode tomar sol assim, do jeito que ela tá. E é isso, ó. Por aqui tá tudo ok. Tudo belezinha. Ó, tudo limpinho, organizado. Preciso organizar aqui, ó, essa prateleira aqui, porque a gente fez compra e na correria de gravar, cuidar do grupo, colocar a gente no grupo, eu acabei não organizando. Amanda que trouxe as coisas, né? Ó, aqui eu tenho esse vaso aqui que eu fiz, esse arranjo, ó. Eu misturo. Olha como tá bonita essa aqui, gente. Ó. Olha lá, ó. Tem outra aqui atrás, ó. Essa aqui, na verdade, ela tomou posse de tudo. Ó, tá vendo? Aqui bate um sol de manhã. Depois, agora cedo, bate um solzinho. Ó. Aí eu vou espalhando vários tipos de suculenta, assim, pra eu sempre ter, né, mudas diferentes. Aqui são os vazinhos que ontem eu lavei todos, ó. Esses vazinhos eu tenho lá embaixo, né? Que é de mudas que a gente vai comprando. A Paula Sene me deu uma caixa desses vazinhos, porque ela comprou muita muda e replantou. E aí, ela esvaziou os vazinhos. E ela me deu, faz tempo já. Foi assim que eu mudei aqui na chácara. E eu guardei. E aí, eu tô usando agora pra fazer as mudas, ó. Eu já levei... Trinta pro casamento. Trinta pro aniversário da vozinha, né? E fora os que eu fiz aqui pela chácara desses pequenininhos aqui, ó. Então, ele tá lavadinho. Aqui tem cinquenta. Aí, eu não sei se vai ter cinquenta mudas, né? Mas é isso, ó. Nossas plantas. A bananeira do Xande. Gente, essa bananeira vai ficar enorme. Olha só. Tá enorme a bananeira. A folha dela faz a volta no meu corpo, pra vocês terem ideia. Tá bem grandona. E ela gosta, né? De umidade. Desce bastante água aqui da chuva, né? Aí, ela tá que tal. E é isso, gente. Esse aqui, eu trouxe pra cá. E eu percebi que ela gostou, ó. Ela tá com as pontinhas de outra cor. Parece que ela gostou. O meu chifre de viado também tá bem bonito. Aqui tá tudo tranquilo. O bosque. E é isso, gente. Olha. Ah, essa panela aqui, a minha tia emprestou pra poder fazer a comida aqui, né? Gente, quem tem essa panela? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quem tem essa panela aqui? As pessoas mais antigas que vão falar. Pri, eu tenho. A minha tia falou assim que essa panela, Ela ganhou assim que ela casou. Ela completou 50 anos de casado, né? Já faz tempinho já que ela completou 50 anos. Acho que ela deve tá com... Agora, né? Se meu tio tivesse vivo, Acho que seriam 53 anos, mais ou menos. 54 anos de casado. Gente, Olha isso, a panela. Intacta. Ó. Pesada a panela. Sabe? É alumínio, não é batido. Mas é aquele alumínio grosso e da tampinha azul, ó. Tem até o negocinho ali, ó. Aí eu falei pra ela, Tia, dá pra mim essa panela? Que ela falou assim que ela quase não faz comida mais, Ela sai comer fora, né? Aí eu falei, dá pra mim essa panela, tia? Ela falou assim, Não, porque essa aí é lembrança minha. Aí, ó. Quem que tem dessa panela? Deixa aí nos comentários. As coisas antigas duravam a vida toda, né? Aí o pessoal até falou aqui no casamento, Nossa, o tio foi embora e a panela ficou. Pra vocês terem ideia. Diferente da maioria das coisas de hoje, né? Que a gente compra, não é barato e é praticamente descartável. Quando você vê, já estragou, né? Enfim. Gente, já cheguei aqui na casinha. Ficou ruim, porque agora tem que carregar tudo pela rua. Ai, ai, deixa eu abrir aqui, ó. Não tem mais umidade. Graças a Deus. Agora é cuidar da parte da pintura, né? Passar massa e pintar. Então tá aqui, ó. O quarto da frente, a sala. Eu tô abrindo e tá bem sujo o chão. Eu não vou trazer o tripé, Porque eu carreguei bastante coisa, Mas tem que buscar mangueira lá fora, né? Mas, aí eu vou mostrando pra vocês, tá, gente? Ó, vou lavar aqui o chão. Deixa eu mostrar. Ó, vou dar uma lavada do chão. Vou ver se eu já consigo lavar essas janelas. Porque, pelo menos, sai aquela sujeira grossa, né? Porque depois a gente pinta. Aí vai lavar, fica aquele escorrido, né? Na tinta fresca. Aqui também, ó. Eu vou tirar essas coisas daqui. Ainda bem que tá no carrinho. E vou levar lá pra cozinha, Que vai ser feito lá o serviço, né? Aqui, ó. Tá tudo bem sujo, ó, gente. Tá vendo? Tá muito sujo. Ó. Então, eu vou ver se eu consigo. Ó o chuchu lá do Xande, de novo. Ele tirou, pois o pé... O pé subiu de novo. Olha como tá o banheiro. Então, eu vou lavar. Olha isso. Nossa, abre aqui, mulher. Abre aí pra nós, mulher. Deixa eu abrir aqui. Ô, mulher. Olha, eu vou ver se eu posso fazer. Vamos, mulher. É o meu grude, gente, isso aqui. Você não tá dormindo nessas horas? Cadê a tiça? Elas foram tudo lá no portão. Mas aí eu saí... Enfim, vou trazer as coisas pra cá, Porque vai ser colocado aqui, né? E aí, eu vou ver se eu jogo uma água aqui. O que eu conseguir passar pro outro lado, Eu já vou passar. Porque aí, o que o pedreiro vai fazer é pouca coisa, né? Só que aí, depois, vai precisar. O Xande vim aqui, o Kaique, Pra tirar essas areias daqui, Pra gente poder lavar melhor. Mas é isso, ó, gente. Bora trabalhar, então? Tem dois sacos de pedrisco, né? Aqui tem um Didi que chegou. Né, Didi? Lavando o dedinho, fia? Ai, que casa suza! Meu Deus do céu! Minhas patinhas não são acostumadas com essa sujeira. Esse aqui também vai pra lá. Ó. Aí eu vou jogando por ali, ó. Que fica mais fácil depois da gente recolher do outro lado. É só ir com o carrinho e leva tudo Pra onde precisa ser levado. Demorei, gente, mas eu tirei todos os arames. Tinha alguns arames ainda amarrados aqui. Os produtos de limpeza. Ali, ó, coloquei as coisas. A lata eu vou depois guardar ela mais pro cantinho. Aqui tem que ser com a papa, juntar tudo. Tirar esse matinho, né? Lembrando que eu vou limpar, Mas o pedreiro ainda vai mexer aqui, gente. Aí. Vê se eu posso com uma coisa dessa. Ô, Melissa! Melissa Underlock! Acei um cantinho aqui, gente. Agora eu vou começar a lavar aqui. Ó, tá muito feio, gente. Então eu vou começar a lavar. E aí depois, quando a gente fizer a pintura, Fica mais clean, né? Vou ver se eu lavo a janela também. Aí fica mais fácil depois de manter limpinho aqui. Aqui, ó, tem umas coisas minhas que vão sair daqui também. Ó, tem toalha. Ó, esse aqui. Nossa, gente. Por aqui, ó. Isso aqui tudo vai ser lavado. Ó, isso aqui é tudo pra levar pra casa, Porque não vai mais usar aqui. Ali tem cheirinho que eu tinha colocado. Ó, tem papel higiênico. Ali tem um negócio de sabonete líquido, Mas eu vou deixar, Porque só tem um restinho também. Ah, não, tem bastante. Ó, tá cheio. Tá cheinho, ó. Estou sem o tripé aqui, gente. Mas eu varri a cozinha. Tava bem cheia de pedrinha, Porque a gente passa pra lá toda hora, né? Esse vitrô é da Esquadrias Online, tá? Maravilhoso. É alumínio branco com grade. E detalhe, gente. Você escolhe, Eles levam até o local, E só lá vocês fazem o pagamento. Isso é muito bom, tá? Já teve seguidora que fez compra com eles, E amou, sem falar que é bem mais em conta. Trouxe esse balde, Que tem algumas ferramentas, Pode ser que o pedreiro use. O carrinho com o cimento. Aqui eu livrei basicamente tudo. Ali são meus produtos, E ali eu vou levar pra lá, Que é lixo, Coisa pra lavar. Aqui já tá tudo livre. Agora, Eu vou vir com a mangueira, gente. Lavando tudo isso aqui. Pra tirar esse excesso de pó. Esse aqui ainda a gente iria usar, né? Porque a gente vai passar massa aqui, ó. Tem que passar massa em tudo, Pra poder pintar. Então a gente vai usar aquele ali ainda. Já comecei a lavar aqui, ó. Essa janela. Já vou lavar aqui o chão também. Bora lá, gente. Ó. Deixar bem limpinho aqui, né? E tirar um pouco essa poeira do chão. Seguimos aqui com a lavação, gente. Já lavei aquela janela. Lavei aqui. Agora eu, na verdade, eu bati água, né? Agora eu vou esfregar. Pra enxaguar. E bati água aqui, Mas eu vou esfregar também. Aí aqui eu lavei bem lavado. Por quê? Depois, quando a gente pintar, Aí, do jeito que eu lavei aqui, Vai espirrar água na tinta nova. Tá vendo? Então é melhor deixar ela lavada, Secar e depois a gente pintar. Pra não acontecer isso aqui, ó. Né? Então aqui tá lavadinho. Ó. Ó, tem um. Umas casinhas de marimbondo. Então aqui ficou lavado. A outra janela também. Já está lavada do outro quarto. Falta só essa daqui. O chão tá cheio de água assim, Mas eu já esfreguei. O banheiro eu já esfreguei também. Aí enxaguei tudo. Agora eu vou passar um pano aqui. Lá eu lavei também. Tá tudo lavadinho. O banheiro, a água, Ela escorre por aqui também, né? Isso é muito bom. Só não vou mexer na cozinha, tá, gente? Porque a cozinha vai trocar a janela. Então eu vou esfregar aqui, ó. Assim eu já enxago. Vou puxar essa água. Eu vou passar um desinfetante aqui no chão. Pra ficar bem cheiroso. E vou lavar essa varanda. Ó o que é terra. Ó. Aqui é a parte limpa. E ali é a parte de terra, gente. Tá cheio de terra essa varanda. Já vou passar, gente, Um pouquinho de desinfetante com pano. Pra deixar o cheirinho mais gostoso, né? Ó, o ar tá até fresquinho. Porque tava muita poeira aqui. Aí fica mais limpo o ar Pra gente poder respirar também Na hora de fazer a pintura, né? Lavei aquela porta, Lavei aquela janela. Aqui ainda tô puxando a água. Aqui, ó. Vou puxar a água daqui também. Mas esses dois que eu já puxei, Eu já vou passar o pano. E eu tô tirando um pouco Do excesso de água da varanda. Por quê? O pedreiro colocou um caninho ali, ó. Que essa água desce lá no pé de amora, né? Ela tem a canaleta certinha Pra ir molhando o pé de amora. Que é água de quintal. Só que eu achei que o cano é muito pequenininho. Depois eu vou falar pro Xande, Porque o Xande também vai colocar um cano aqui Pra saída de água da máquina. Porque com certeza A pessoa vai ter uma máquina, um tanque, né? Então ele quer colocar um caninho aqui Já canalizado lá no tanque. E aí eu já falo pra ele colocar um outro cano ali, gente. Porque para muita água. Muita água. Mas eu tô... Apesar que essa água aqui também É água com cimento. Água com areia, né? Aí depois, né? No dia a dia, eles não vão ter cimento e areia Pra lavar aqui, né? É que hoje tá sendo a primeira lavagem Depois que foi feita essa parede aqui e tal. Então eu vou passar o pano com desinfetante aqui E aí vou secar o outro quarto também, o banheiro E a cozinha, eu até puxei um pouquinho de água Porque acabou indo um pouco de água pra cozinha Mas o foco não é lavar a cozinha em si Prontinho! Casa aqui por dentro tá lavada as janelas Que eu mostrei Puxei toda a água Sequei todo o chão, ó Passei também um desinfetante Pensa no cheirinho de lavanda que tá essa casa, gente Tá bem cheirosinha O banheiro aqui também Eu já notei que precisa comprar um sifão Pro lavatório, né? Então a hora que eu sair puxando Eu já compro esse sifão pra deixar novinho Mas tá tudo limpinho A cozinha aqui A água que espirrou eu só puxei Porque aqui vai ser mexido, né? Então não tem necessidade de lavar por agora Mas mesmo assim, ó Eu tinha varrido o chão E aí eu acabei puxando a água aqui Agora eu vou lavar essa varanda aqui, ó Tá com bastante areia mesmo, né? É bem areia, terra Eu vou lavar pelo menos essa parte que é coberta Aí aquela parte lá, a caída é pra frente Aí não tem perigo de entrar pra cá a sujeira Não é fácil não, viu? Lavei tudo Como eu falei pra vocês Só ficou a cozinha Mas mesmo assim o chão eu limpei, né? E lavei aqui a varanda também Aí eu tava vendo aqui, gente É... Eu vou falar com o Xande Pra gente pintar essa parte todinha aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu tô querendo pintar aqui tudo, né? E passar aquela tinta piso Igual eu tenho na minha varanda Nesse chão aqui, ó Aí fica bem bonitinho, né? A pessoa fica, ó Com uma casa grande Um quintalzinho bem gostoso Com gancho pra rede, né? Então fica bem gostoso Gente, tá uma delícia aqui Vocês não tem noção Do cheiro de limpeza E como tá fresquinho, sabe? Ó, ficou tudo limpinho o chão Ainda que essa não é a última limpeza Na última limpeza Eu quero passar cera do chão Então por isso que eu lavei com a mangueira Sem dó, né? Aproveitar que tá vazio Depois que a gente pintar Eu vou limpar o chão Já não sei se vai se lavar, né? E vou passar uma cera Pra hidratar esse chão Mas ficou tudo limpo Cheiroso Pensa numa casinha cheirosa, gente Eu falo Limpeza é tudo Tudo Não adianta você morar No lugar mais chique do mundo Se você não é uma pessoa limpa Não adianta você Ganhar Um Um rio de dinheiro Se a sua casa vive fedendo Né? Pra mim não tem valor nenhum Ai, ai Bom, enfim Eu tô fechando os vidros Porque eu vou pro lado de lá agora Eu estreguei tanto Que eu empurrei até o vidro do lugar Ó Tô fechando só os vidros Pra ficar aqui Clarinho Olha só Tá quase seco já Esse rodo eu ainda vou deixar aqui Porque A gente ainda não Eu tô tirando o excesso Mas as outras coisas ainda vão ficar Porque Depois da pintura Que eu vou finalizar a limpeza Aqui ficou também limpo esse chão Eu vou fechar aqui Antes que as bonitas Venham aqui de novo Esse vitro vai sair daqui Né? Esse vitro vai sair E esse aqui vai entrar ali E é isso, ó Bem clarinha a casa E ainda, gente Que depois Eu não sei se eu vou ter condições Mas Se rebocasse esse lado aqui Que era o combinado, né? Era ter feito o muro Com o reboque Aí depois teve coisas Que ele não fez E cobrou por isso E eu paguei, né? Enfim Aí Depois se eu puder Eu peço pra rebocar Aqui essa parede E aí pintar tudo Clarinho, né? Vai ficar muito gostoso Então aqui ficou assim Esse aqui eu ainda vou deixar Porque a gente vai mexer Com tinta, né? E às vezes é bom ter pra Como se diz Pra raspar alguma coisa Eu vou deixar aqui Uma buchinha com detergente Como eu falei pra vocês A casa, ela já tá alugada Já está alugada, né? Tá só aguardando Finalizar o que precisa Por isso que eu vim tirar Essa parte mais grossa Da sujeira Pra ir adiantando, né? Pra pessoa Quando ela for mudar Então aqui, ó Vou fechar Ó, lavei tudinho Tudo limpinho Eu amo esse vidro canelado Ele é muito gostoso Gente, você lava Não precisa nem secar Ele fica brilhoso Já o vidro liso Você lava Aí fica aquelas gotas Aí você tem que passar pano Tirar mancha, né? Então, gente, ó Daqui pro fundo Tá tudo lavado Ou a parte grossa, né? Agora aqui o Xande Precisa juntar essa areia Mas a gente vai ver Se o pedreiro vai usar Aqueles blocos Vai lá pra chácara Essas latas Vai pra lá Esse aqui vai pra lá Essas telhas Vão pra lá Essa mangueira Depois vai pra lá também Aqui, ó Vai ser tudo raspado Tudo tirado, né? Esse aqui eu vou levar agora Que é Coisas que eu tô tirando daqui Mas então Essa areia Esses matos aqui A gente vai tirar tudo Essa parte vai ficar limpinha Mas é isso, ó De De Imediato assim Eu vim dar essa lavada aqui Porque tava com cara De abandono mesmo Sabe? Então eu já livrei bem aqui Agora Bora lá pra casa Que eu tenho Ó A gente fica no lugar Que tem areia Cimento O cabelo da gente Espavita tudo pra cima, né? Eu não sei o que acontece Agora eu vou pra casa lá Que eu tenho que fazer almoço, né? O pessoal daqui a pouco chega Mas pelo menos Essa parte eu adiantei Lavei com bastante detalhes E a frente aqui A gente aproveita o Kaique O Xande, né? Pra tirar o que precisa ser tirado Já fiz o almoço Dei uma lavadinha na louça Guardei Fiz o almoço Eu fiz um macarrãozinho Arroz, feijão Bisteca frita Vou fazer um ovo pro Kaique Fiz salada de repolho Salada de repolho, não Fiz repolho refogado E salada de alface, tomate e cebola Que eu vou temperar A hora que ele chegar aí Aí em seguida a Amanda chega Pra gente poder almoçar, né? E depois parece que não Já dá a hora de eu me arrumar Pra ir pro dentista Dia que eu tenho dentista Que é no meio do dia É complicado, gente Que nem aí, ó Poderia pegar tinta E começar a pintar lá Mas aí eu vou me sujar Inteira de tinta Mesmo tomando banho Sempre fica uns respingos, né? Você esfrega, esfrega, esfrega Você não acha nada Depois que você tá seca Um outro dia você olha E fala Nossa, tem tinta aqui Enfim, né? Então o Xande vai chegar E basicamente a gente vai sair Aí chegando do dentista Hoje nós temos culto Então, até falei pra ele Que a gente precisa Agilizar a pintura Ali da casa, né? E enquanto isso O pedreiro vai fazer Na parte dele Mas eu vou ver Se eu consigo passar E comprar o sifão Que eu falei pra vocês, né? Comprar a massinha Pra passar lá Onde a gente raspou Pra poder Quando vim com a tinta Vim de uma vez só E amanhã Arrepiar Pintar isso aí, né? E depois já tem O lanche do ensaio Então também no dia do lanche Eu não posso mexer com tinta E vamos ver aí O que a gente consegue Fazendo, né? Adiantar esse lado aí Porque as pessoas Querem mudar, né? E aí a gente tem Que fazer essa parte Mas é isso Aí depois eu vou Mostrando pra vocês Três e vinte da tarde Gente, pronta Pra ir pro dentista Bora vencer mais um dia Graças ao bom Deus Tô até vendo Eu voltando com a boquita Torta de novo Bora lá, né, gente? Tô esperando o Xande Ele já chegou do serviço Fez algumas postagens, né? E agora ele tá indo comigo E a gente chega praticamente Na hora de ir pro culto, né? Porque a hora voa Ainda vamos pegar O horário de pico ainda, né? Que é muito trânsito Mas bora lá vencer Mais um dia Graças a Deus Quase, gente Cada dia que eu vou É um dia menos De tratamento, né? Graças a Deus Que ao contrário da outra vez Cada dia que eu ia Mais eu precisava ir, né? Então agora É... Está finalizando aqui Ai, não vejo a hora, gente Não vejo a hora Onde tá a pessoa ali, ó? Saindo do dentista, gente? Aí ele Diz que quer tomar café Comigo num lugar diferente Você não pegou coxinha? Não Caritinha não quis coxinha hoje Depois faz um vídeo reclamando, viu? É Aqui, ó, gente Peguei pão de queijo Vou tomar um cafezinho Puro E o Xande pegou o quê? Uma torta de frango E com capri Eita Capri deliciana no café Expresso Tá bom, hein? Delícia Delicinha, gente O gato me trouxe comer fora No Dia das Mulheres Tá gostoso? Maravilhoso